Dario de Camargo Táxi, táxi pare por favor Me leva até a rodoviária Pra falar com meu amor Táxi, eu tenho que impedir Táxi corre contra o tempo Pra não deixar o meu amor partir 140, 160, 180 Voou, fica comigo, não vai embora Sou teu, sou teu, melhor amigo Sou teu, sou teu, amante amigo Taquicista, olha o som aí Amado Batista Taquicista, ela voltou Valeu, taquicista Tá favorável, tá tranquilo Olha o som aí, amado Vasílio Tá favorável, tá tranquilo Olha o som aí, amado Vasílio DJ Reinaldo Remixes Produções e eventos Táxi, táxi pare por favor Me leva até a rodoviária Me leva até a rodoviária Pra falar com meu amor Táxi, eu tenho que impedir Táxi corre contra o tempo Pra não deixar o meu amor partir 140, 140, 160, 180 Voou, fica comigo, não vai embora Sou teu, sou teu, melhor amigo Sou teu, sou teu, amante amigo Taquicista Taquicista, olha o som aí Amado Batista Taquicista, ela voltou Valeu, taquicista Tá favorável, tá tranquilo Olha o som aí, amado Vasílio Tá favorável, tá tranquilo Olha o som aí, amado Vasílio Taquicista, olha o som aí Amado Batista Taquicista, ela voltou Valeu, taquicista Tá favorável, tá tranquilo Olha o som aí, amado Vasílio Tá favorável, tá tranquilo Olha o som aí, amado Vasílio Hoje acordei E parei para pensar mais um pouco em mim Percebo que não dá pra viver assim Vivendo com alguém apenas por viver Também preciso sentir de novo a alegria de viver Encontre alguém diferente de você Que ao contrário de você me dê amor Não posso mais viver ao lado de quem nunca me amou Que nunca reconheceu o meu valor E ainda deixou o meu amor jogado ao chão Não posso mais viver ao lado de quem não me faz feliz Há muito tempo de você eu desisti Somente hoje tomei essa decisão Não posso mais andar sorrindo Se por dentro estou chorando Enquanto isso os dias vão passando E a minha vida caminhando para o fim Hoje acordei Hoje acordei E parei para pensar mais um pouco em mim Percebo que não dá pra viver assim Vivendo com alguém apenas por viver DJ Reinaldo Remixes Produções e eventos Não posso mais viver ao lado de quem nunca me amou Que nunca reconheceu o meu valor E ainda deixou o meu amor jogado ao chão Não posso mais viver ao lado de quem não me faz feliz De você há muito tempo eu desisti Somente hoje tomei essa decisão Não posso mais viver ao lado de quem nunca me amou Que nunca reconheceu o meu valor E ainda deixou o meu amor jogado ao chão Não posso mais viver ao lado de quem não me faz feliz De você há muito tempo eu desisti Somente hoje tomei essa decisão Bem- statistica De você há muito tempo eu desisti E a sua mente Não preciso Trabal design Olha agora ановa E aí E aí E aí E aí Dario de Camargo Hoje eu acordei pensando em nós dois Por que tanta demora, tanto deixa pra depois Pra que perder o tempo se o tempo não espera por ninguém Por ninguém Por ninguém Cansei de ouvir você falar Me dê um tempo, esse tempo vai chegar E eu te esperando Somente te olhando Somente a te olhar As vezes fiquei do seu lado Sem nada a falar Olhando o seu corpo bonito Sem poder tocar As vezes fiquei do seu lado Sem nada a falar Olhando o seu corpo bonito Mas hoje eu quero saber Se esse dia chegou Se é hoje o dia De eternizar o nosso amor Me diga que sim Não diga que sim Não diga que sim Me diga que sim Diga meu bem Que hoje você vai se entregar pra mim E aí E aí E aí Mas hoje eu quero saber Se esse dia chegou Se é hoje o dia Se é hoje o dia Se é hoje o dia Me diga que sim Diga meu bem Diga meu bem Que hoje você vai se entregar pra mim Se é hoje o dia Diga meu bem Eu caminhava na minha cidade Quando ouvi Quando ouvi uma voz Me dizer Que a mulher que eu mais amava No hospital estava pra morrer Que a mulher que eu mais amava No hospital estava pra morrer Saí correndo tão desesperado Sem atender chamado de ninguém Porque é triste perder nesse mundo A mulher que a gente mais quer bem Porque é triste perder nesse mundo A mulher que a gente mais quer bem Mas o destino Mas o destino cruel e traiçoeiro Levou pra sempre o meu querido amor Deixando marcas de saudades Dos bons momentos que entre nós passou Deixando marcas de saudades Deixando marcas de saudades Dos bons momentos que entre nós passou Eu trabalhava de caminho De dia e noite pra ganhar o pão E o que sobrava eu guardava em casa Pra correr certo em minhas prestações E o que sobrava eu guardava em casa Pra correr certo em minhas prestações Devagarinho eu tinha construído Na mesma rua o meu futuro lá Daqui pra frente vou deixar fechado Porque sozinho lá não vou morar Daqui pra frente vou deixar fechado Porque sozinho lá não vou morar Estou chorando e não sei até quando Posso parar um pouco pra sorrir Felicidade veio pra todo mundo Porque pra mim não pôde existir Felicidade veio pra todo mundo Porque pra mim não pôde existir Mas o destino cruel e traiçoeiro Levou pra sempre o meu querido amor Deixando marcas de saudades Dos bons momentos que entre nós passou Deixando marcas de saudades Dos bons momentos que entre nós passou Dariu de Camargo Um dia você vai sentir saudade Do outro dia vai querer me ver Mas vai lembrar que você era só minha Minha deusa, minha rainha E eu era só de você Mas o tempo vai passando E as coisas vão acontecendo E um amor assim tão grande vai morrendo Agora só restou saudade De um amor que era tão bonito Às vezes se perde uma boiada Por falta de um grito DJ Reinaldo Remixes Produções e Eventos Um dia você vai sentir saudade No outro dia você vai sentir saudade No outro dia vai querer me ver Mas vai lembrar que você era só minha Minha deusa, minha rainha E eu era só de você Mas vai lembrar que você era só minha Mas o tempo vai passando E as coisas vão acontecendo E um amor assim tão grande vai morrendo Agora só restou saudade Agora só restou saudade De um amor que era tão bonito De um amor que era tão bonito Só restou saudade Só restou saudade De um amor que era tão bonito Só Deus sabe o quanto sofro, aqui sem ela Tem dia que não bebo e nem como, que a noite eu não durmo Trancada em meu quarto, meu Deus que absurdo Sofrendo e chorando por essa mulher Tem dia que não bebo e nem como, que a noite eu não durmo Trancada em meu quarto, meu Deus que absurdo Sofrendo e chorando por essa mulher É mais um dia que vai e outra noite que vem Tá todo mundo se amando e eu sem ninguém É mais um dia que vai e outra noite que vem Tá todo mundo se amando e eu sem ninguém O tempo passou com as nuvens, levando a minha paixão Soprada pela tempestade de um furacão As vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a quem tem razão Não faz assim meu amor Volta pro meu coração É mais um dia que vai e outra noite que vem Tá todo mundo se amando e eu sem ninguém É mais um dia que vai e outra noite que vem É mais um dia que vai e outra noite que vem Tá todo mundo se amando e eu sem ninguém Alô, alô Escute a voz apaixonada Desse homem que te ama Desse cara que te adora Que por você só luça e chora Alô, alô Alô, alô Escute a voz apaixonada Desse homem que te ama Desse cara que te adora Que por você só luça e chora Que por você só luça e chora Meu coração nunca bate Meu coração só apanha Vive amando alguém Que não lhe quer bem Mas não cria vergonha Meu coração nunca bate Meu coração só apanha Vive amando alguém Que não lhe quer bem Mas não cria vergonha Se alguém lhe perguntar Se eu já fui seu amor Eu só lhe peço um favor Conte pra ele Conte pra ele a verdade Diga que tudo acabou Mas você sente saudade Diga que tudo acabou Mas você sente saudade Meu coração nunca bate Meu coração nunca bate Meu coração só apanha Vive amando alguém Que não lhe quer bem Mas não cria vergonha Meu coração nunca bate Meu coração só apanha Vive amando alguém Que não lhe quer bem Mas não cria vergonha Dario de Camargo Ai, 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 ai Essa dor que não passa Ai, 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 ai Só tomando cachaça Ai, 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 ai Eu não encontro outra saída Já não sei o que faço Tó ficando bebaço E pedindo mais bebida Carnaval Carnaval Por favor Desce mais uma Que eu quero beber Pra esquecer Essa bandida Carnaval Por favor Desce mais uma Que eu quero beber Pra esquecer Essa bandida Ai, 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 ai Tô ensaiando a recaída, ai, 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 ai Ela é a mulher da minha vida, ai, 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 ai Toque aí a blusa amarela, e nessa mesa de bar vou pegar meu celular e vou ligar pra ela E nessa mesa de bar vou pegar meu celular e vou ligar pra ela Ai, 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 essa dor que não passa Ai, 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 só tomando cachaça Ai, 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 eu não encontro outra saída Já não sei o que faço, tô ficando bebaço e pedindo mais bebida Carção, por favor, desce mais uma, que eu quero beber pra esquecer essa bandida Carção, por favor, desce mais uma, que eu quero beber pra esquecer essa bandida Ai, 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 tô ensaiando a recaída Ai, 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 velha mulher da minha vida Ai, 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 toque aí a blusa amarela E nessa mesa de bar vou pegar meu celular e vou ligar pra ela E nessa mesa de bar vou pegar meu celular e vou ligar pra ela Dario de Camargo Doutor, eu vim me consultar Preciso muito lhe dizer Doutor, eu já não aguento mais Tanto sofrer Doutor, eu fiquei desse jeito Com uma forte dor no peito Depois que até hoje eu estou Doutor, 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 me livrar dessa dor é o que eu mais queria Se possível, faça em mim uma cirurgia ou mesmo um transplante do meu coração Doutor, doutor, por favor, me acuda dessa agonia Hoje pode até ser meu último dia Eu só não queria morrer de paixão Paciente, eu vou lhe falar A verdade pra você O mesmo aconteceu comigo Eu não vou esconder A mulher que eu tanto amo Depois de muitos anos Foi embora e me deixou Que eu fiquei do mesmo jeito Com uma forte dor no peito Mesmo eu sendo doutor Que eu fiquei do mesmo jeito Com uma forte dor no peito Mesmo eu sendo doutor Paciente, eu vou lhe falar O que alguém me falou Só existe um remédio Para a nossa dor É a gente encontrar Uma nova paixão Doutor, isso eu já tentei Mas não consegui Coração ferido Nunca é feliz Me dê pelo menos Uma requisição Paciente, eu vou lhe falar O que alguém me falou Só existe um remédio Para a nossa dor É a gente encontrar Uma nova paixão Tocou, isso eu já tentei Mas não consegui Coração ferido Nunca é feliz Me dê pelo menos Uma requisição DJ Reinaldo DJ Reinaldo Remixes Produções e eventos Tocou, isso eu já tentei Tocou, isso eu já tentei Tocou, isso eu já tentei Dario Ticamarco 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 Mas hoje a noite Mas hoje a noite Eu quero sonhar novamente Daquele sonho tão lindo Que só quem ama sonha Eu quero sonhar com você E me acordar do teu lado Viver assim como eu vivo Estou ficando louco Querer você como eu te quero Amar você como eu te amo Vinte e quatro horas Pra mim é muito pouco Querer você como eu te quero Amar você como eu te amo Vinte e quatro horas Pra mim é muito pouco Estou apaixonado Estou apaixonado Amar como eu te amo Querer como eu te quero Cem anos é muito pouco Estou apaixonado Estou apaixonado Amar como eu te amo Querer como eu te quero Cem anos é muito pouco Eu quero sonhar com você E me acordar do teu lado Viver assim como eu vivo Estou ficando louco Querer você como eu te quero Amar você como eu te amo Vinte e quatro horas Pra mim é muito pouco Querer você como eu te quero Amar você como eu te amo Vinte e quatro horas Pra mim é muito pouco Estou apaixonado Estou apaixonado Amar como eu te amo Querer como eu te quero Cem anos é muito pouco Estou apaixonado Estou apaixonado Amar como eu te amo Amar como eu te amo Querer como eu te quero Cem anos é muito pouco Amar como eu te amo Amar como eu te amo Amar como eu te amo